O atual mundo que vivemos é muito pilhado, muito nervoso. Eu li uma mensagem de São Paulo aos Efésios, que vai de encontro do que eu penso. Se nós os tolerássemos, os perdoássemos mais, o mundo seria melhor. Disse São Paulo, toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer no meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Se nos perdoarmos, não há mais problema no mundo. Até mais.